Olá, olá pessoal! Bem-vindos! Atenção! Vai começar o nosso show de talentos aqui do Avatar World, gente! Então convidem o máximo de pessoas pra poder participar e a gente vai competir e saber qual é o melhor talento de hoje. Podem participar de todas as categorias. Skatistas, bailarina, malabarista, pianistas, cantores, rappers e muito mais. Estamos aguardando. É só fazer a inscrição de vocês e o show vai já começar. Uau, que legal! Eu tenho uma sobrinha muito boa na dança de rua. Eu vou já ligar pra ela, com certeza ela vai participar. É mesmo? Eu também tenho uma sobrinha que ela dança balé muito bem, desde pequenininha que ela tá aprendendo. Vamos ligar pra eles porque ainda dá tempo. Oi, oi, oi! Tá me ouvindo? Vai começar uma competição aqui, você quer participar? Oi! Ah, eu tô ligando pra você pra falar da competição. É, ainda dá tempo. Vem participar! Ah! Ô, Lucas, Lucas, eu lembrei que você falou que tem um sobrinho que é muito bom no skate. O que você acha de ligar pra ele? Talvez ele até ganhe a competição. Uau, é verdade! Eu vou ligar pra ele. Ele é muito bom mesmo e ele já participou de outras competições e show de talentos. Com certeza ele pode ganhar. Eu vou ligar pra ele. Ainda bem que você me lembrou. Eu acho que dá pra eu fazer alguma apresentação. Deixa eu pensar aqui no que que eu sou bom... Ah, você eu não sei não, mas... Ô, Paulo, lembra daquele seu amigo que é malabarista? Tenta ligar pra ele, fala com ele, talvez ele vai gostar de participar da competição. Uau, é verdade! Eu tô pensando aqui que eu vou fazer uma apresentação de música. Mas como foi anunciado, também tem vaga pra malabarista. Então eu vou ligar pra ele sim. Ah, eu queria falar pra você sobre a competição. Você tá sabendo? Excelente, crianças! Isso mesmo! Muito bem! Três, dois, um... Exatamente! A gente vai participar da competição. Gente, o show de talentos. A gente tem que asar. A participação vai ser em grupo e depois individual. Então caprichem! Vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Daqui a pouco a gente vai lá pro local. Muito bem! Isso mesmo! Tá ficando tudo muito bonito! Cara, sinceramente, eu não sei. Será que a gente vai conseguir? Ganhar aquela competição é muita gente. Tem muitos talentos. E a gente já tem um tempinho que não treina. Ah, isso é verdade, ó. Mas a gente tá em dias. Olha quanto malabarismo a gente sabe fazer. Muitas estratégias. A gente tem chance, sim, de ganhar. Eu também acho, sabia? Porque eu tô treinando já tem um tempo, né? E aí, ó, eu já ganhei outras competição. Eu já sei como que a gente vai fazer. E também vai ser várias apresentações. Tanto em grupo como em individual. E eu sei fazer várias coisas no meu skate super legal. É, né? Mas, ó, eu não sei não, viu? Vamos continuar treinando. Ué, mas será mesmo que a gente tem chance de ganhar aquela competição? Ah, eu acho que tem, né? Olha como a gente dança bem. E vai ter vários estilos de dança. Vai ser dança de rua. Também vai ser dança robotizada. Também vai ter até balé, né? A gente vai ter que competir com vários profissionais. Então vamos nos esforçar pra gente dar o nosso melhor. É, eu também concordo com você. O prêmio vai ser pro melhor. Então vamos treinar bastante. A minha apresentação vai ser com o meu doguinho. Ele sabe fazer várias coisas. Então a gente vai se divertir bastante. Talvez eu até ganhe, sabia? Ah, pode ser também. Mas, olha só. Quando eu trabalhava lá no circo, eu aprendi várias habilidades. Olha isso. Só com uma mão só. E olha só. Dá pra ficar rodando no ar. Não vejo a hora de competir. Com certeza eu vou ganhar. Ah, certo. Eu também sei fazer várias coisas que eu aprendi lá no circo. A gente vai ver, né? Uau, vamos lá. Já tá perto de começar a competição. Bora logo. E todos os grupos que fizeram a inscrição já estão aqui. Vamos dar uma olhada no grupo de dança. Olha só o grupo de dança aqui. O grupo de dança é composto por cinco pessoas. Eles vão fazer uma apresentação maravilhosa. Também temos o segundo grupo, que é o grupo de skatistas. Gente, os skatistas vão fazer vários malabarismos pra gente ver e aplaudir. Também temos o grupo da música, né? O grupo da yoga. E também aqui do outro lado, temos os malabaristas de circo, gente. Também temos o grupo do balé com as crianças, a professora, né? E o tio do piano. Também temos aqui até um pet, né? E também temos aqui a nossa plateia maravilhosa. Já está todo mundo ansioso pra ver essa competição e quem vai ganhar. E você, tá ansioso? Então vamos começar pela nossa primeira apresentação, que é o grupo de dança de rua. Muito bem, o grupo Pop Pop se apresenta agora! Uma salva de palmas para o grupo Pop Pop, gente! Eles arrasaram! Agora vamos aguardar o próximo grupo e no final a gente vai ver a pontuação de cada um. O que a nossa plateia achou? Muito bem! Agora vamos para o próximo grupo. Para o próximo grupo temos a galera do skate e vai começar! Olha só! E eles se apresentam com vários malabarismos, gente! Várias poses, olha só! E é tudo misturado, né? É menino, menina, não tem diferenciação. Cada um deles tem a sua habilidade. Olha só como eles ficam de pé em cima do skate, gente! Se fosse pra mim isso era muito difícil porque eu não tenho habilidade com skate. Mas eles arrasam tudo muito bem! O que a galera da plateia achou? Excelente, pessoal! Isso mesmo! Salva de palmas! E agora o nosso próximo grupo é o grupo vocal. As meninas vão fazer uma apresentação musical com violão. Vamos ouvir com atenção! Como elas tocam bem, né, pessoal? Merece uma salva de palmas! Vamos ouvir as palmas da plateia! Excelente, meninas! Obrigada por participarem! Vamos aguardar a pontuação e agora vamos receber o próximo grupo. E agora o próximo grupo que vamos receber é o grupo do balé da professora Berlinda. E olha como as crianças estão arrasando! Vamos aproveitar um pouco do programa. Muito bem, muito bem! Uma salva de palmas, galera! Excelente! Todo mundo amou a apresentação de balé. Muito bom! E agora a nossa próxima apresentação será do grupo de circo. E nesse grupo cada um faz uma arte diferente. A primeira que nós vamos ver, ela faz arte com o pet. Olha só quanta coisa ela sabe fazer com o pet dela. E ele é super divertido e muito engraçadinho, gente! A próxima componente desse grupo é uma palhacinha. E olha quanto malabarismo ela sabe fazer com três bolas. Ela joga pra cima, ela joga pro lado só com uma mão. E olha só, flutuando no ar como ela é maravilhosa! Arrasou! O próximo que temos é o homem cinza. Olha o que ele sabe fazer com essa varinha. Ele fica em pé em cima dela. Ele se equilibra. Olha só! Olha quanta habilidade ele tem com essa vara. Muito bom, pessoal! Uma salva de palmas! Excelente! E por último temos esse palhaço. Ele tem uma bombinha de água que joga água em todo mundo. Olha que divertido essa bombinha de água dele. E a outra habilidade que ele tem é com essa varinha. Olha só como ele se diverte com ela. Muito legal, gente! E pra fechar aqui nossa apresentação, nossa última integrante e a arte dela é a yoga. Vamos ver a apresentação de yoga dela. Ela ensina vários passos, olha só! E esse aqui, como ela sabe se alongar bem. Esse outro aqui. Esse aqui também é muito bom! Excelente! Gente, vocês conseguem ficar desse jeitinho aqui? Ela merece uma salva de palmas, pessoal! Muito legal! Muito bem, pessoal! A nossa apresentação se encerrou. O nosso show de talentos finalizou. E agora vamos descobrir quem será o vencedor. E o nosso vencedor foi... As crianças da escola de balé! Gente, ganharam com 65% dos votos! Agradecemos a participação de todos. Do pessoal do skate, da dança de rua, dos nossos malabaristas, cantores, participantes de circo e dos nossos vencedores, a equipe de balé. Todos se esforçaram, mas a melhor apresentação foi da equipe de balé. Uma salva de palmas, pessoal! Aguardamos até o nosso próximo show de talentos, edição número 2. Gente, e se vocês gostaram dessa edição aqui, comentem aí abaixo na opinião de vocês quem deveria ter ganhado. Gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com os amiguinhos e se inscrever aqui no canal. Um grande beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!